Vamos falar de qualidade, vamos falar de design diferenciado, de equipe diferenciada? É personalismo, não é mesmo, Ricardo? Isso. Você pode ter certeza que aqui tem a melhor equipe, o melhor produto e o melhor preço e a melhor condição de pagamento. Isso é bom demais. Olha só, essa cozinha aqui é nova. Eu acabei de ver ela, não tinha visto semana passada. Tá linda. Vem conferir de perto por quê? É tendências, é cores diferenciadas, é 100% qualidade. Qualidade. 100% MDF, alto padrão de acabamento, alta tecnologia. Show. Iluminação. Olha só que bacana, gente. São tendências na sua casa. Isso, com certeza. E a gente vai aproveitar o espaço centímetro a centímetro. Com certeza. Então, se você quer uma loja que tenha segurança, qualidade e bom atendimento, a Personaliza é a loja pra você. Não, perca tempo. Vem conhecer até por quê? Vamos falar rapidinho, falando de pagamento. 30% de desconto parcelado em 12 vezes agora pra esse mês. Imagina a facilidade. Vem conhecer que todos os ambientes são um mais maravilhoso do que o outro. Tudo isso no endereço? Avenida Presidente, 153531, próximo ao Paládio. Isso, telefone, Ricardo. 3765221. Essa é personalizada. Ambientes personalizados do seu jeito. Pra você.